Legenda Adriana Zanotto Os motoristas começam aqui. Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. E SAF, o seu amigo de todas as horas. Começando mais uma semana e aqui no Zun TV Jornal você fica por dentro da evolução da pandemia aqui em Nova Friburgo. Hoje, segunda-feira, começou a vacinação para mais um grupo de pessoas. Atenção, motorista parou o carro no centro da cidade de maneira irregular. Agora, nesse fim de semana, pode ter sido multado. Foi um festival de reboques. Você vai ver uma reportagem falando sobre isso também aqui na edição de hoje. E vai ver também que o Friburguen se embalou. Agora é o bonde do frisão sem freio na série A2 do Campeonato Carioca. Mais uma vitória. Essas e outras notícias você confere agora aqui no Zun TV Jornal. Pessoal, hoje é segunda-feira, dia 21 de junho de 2021. Já estamos no ar. Oi, gente. Uma ótima semana para você que nos acompanha. Vamos com tudo. Boa semana, hein? Agora são 7 horas e 30 minutinhos em ponto. Estamos ao vivo aqui na TV Zoom. Vamos, já sabe, né? Nos próximos minutos aí com as principais notícias do dia aqui em Nova Friburgo. E a gente abre falando sobre mais uma semana de vacinação que está começando. Começou hoje para mais um grupo público em geral. Sem comorbidades de 57 a 59 anos. Temos imagens aqui também para a gente mostrar essa ronda, como é que foi, né? Aliás, 57, 59 anos também. E para coletores de resíduos sólidos, pessoal que trabalha com limpeza urbana. Vamos ver as imagens aqui que a nossa equipe fez. Olha só. Aí, um dos pontos de vacinação na sede da Imperatriz de Olaria, gente. Isso aí foi por volta de 10, 11 horas da manhã. A movimentação estava até tranquila na Imperatriz de Olaria. A espera estava levando um pouquinho menos de uma hora para o pessoal poder se vacinar. Então, foi um resultado bom que teve hoje aí. A gente já já vai falar sobre o porquê que a vacinação hoje estava andando bem. Foi uma percepção que a nossa equipe teve. Já já eu vou falar sobre isso. Vamos para a próxima aí? No Cordoeira? Aí, olha só, gente. No Cordoeira, o movimento estava bem, bem, bem tranquilo também quando a nossa equipe chegou lá. Já era, como eu falei aqui, já depois de 11 horas da manhã, por aí. E o pessoal estava sem nenhuma dificuldade para poder se vacinar. Lembrando, hoje, vacinação aí para os profissionais de limpeza, coletores de resíduos sólidos. E o pessoal de 57 a 59 anos, sem comprobidades. E também na UERJ. Vamos ver a UERJ. Olha aí, ó. Também, ó. Fila bem pequenininha, bem tranquilo para o pessoal poder se vacinar. O pessoal estava até respeitando ali o distanciamento. Isso aí na UERJ hoje, tá, gente? Bom, acontece o seguinte. A nossa repórter Isabela Chabot Show, ela passou hoje, gente, por volta das 9 horas da manhã, pelo ponto de vacinação ali em Conselheiro Paulino. E ela disse que por volta das 9 horas da manhã estava cheio. Estava bem complicado. Não temos as imagens, mas a fé pública da nossa repórter que passou por lá e comentou que estava realmente bem cheio. Mas o que eu falei que nós íamos comentar aqui é o seguinte. Nossa equipe observou que as equipes estavam maiores, estavam com mais atendimento hoje. Então, bom ponto positivo aí, mostrando que a prefeitura se organizou para que as filas não ficassem tão longas. Então, bacana esse ponto de vista aí que a Isabela, que fez a ronda, pôde perceber hoje. Bom, vamos continuar falando de vacinação. Já botando no telão aqui a minha amiga Alice Chaboudé. Chaboudé não. Ô, Alice. Vandrovski. Alice Vandrovski. Quando não é o nome, é a sobrenome. Olha, é Alice Chaboudé. Chaboudé é a Bianca Chaboudé da Multiplix. Bianca Chaboudé, nossa colega de profissão. Isso aí. Alice, boa noite para você. Bom, a gente viu aí o panorama como é que foi a vacinação no dia de hoje. Sem filas, né? A Isabela fez esse apontamento aí de que realmente mais equipes poderiam estar trabalhando que a fila estava diminuindo. Agora, tem uma boa notícia, que tem nova remessa de vacinação chegando e tem a chamada Xepa. O que é a Xepa? Uma sobra? Xepa é sobra. Xepa de vacina? Como é que é isso? É exatamente isso, Fernando. Boa noite novamente. Boa noite para você de casa que nos acompanha. Primeiro, vou trazer a quantidade de vacinas que chegaram na cidade, né? Foram entregues aí novas doses e de acordo com o Estado, a Secretaria de Estado de Saúde e com a Prefeitura de Nova Friburgo, foram 2.412 doses da Pfizer e 770 doses da Coronavac que chegaram aí. Todas essas vacinas são para a primeira aplicação, né? Para a primeira dose, a gente vai continuando acompanhando. A gente sabe que essa semana, como a gente acabou de ver, né? É o grupo aí em geral de 57 a 59 anos, mas os profissionais ligados também à área da limpeza, lixo, que a gente já tem, já anunciou aqui na TV e continua, né? Começou hoje e continua amanhã a vacinação desse grupo. Chegaram novas doses aí, a gente espera também que auxilie em outros grupos. E agora a gente fala da Xepa da vacina. Como você falou, realmente é isso, né? A gente, são as sobras aí da vacina. A gente vê isso em algumas cidades do Brasil, já se estava comentando sobre essa Xepa da vacina e a gente questionou a Prefeitura se aqui em Friburgo estava acontecendo isso ou tinha o propósito de acontecer em algum momento. E a Xepa da vacina é no final do dia aquelas que sobram por falta de procura. A gente sabe que as vacinas, muitas vezes, elas têm um tempo direito a ser respeitado para que não passe da validade e não estrague, né? Então, ela tem que ser utilizada. O que a Prefeitura respondeu para a gente foi o seguinte. Desde o início, está acontecendo essa Xepa aqui em Nova Friburgo, mas especificamente para o grupo daquele dia. O que acontece? Quando acaba, por exemplo, segunda-feira, sobra alguma coisa. Eles vão lá no cadastro, vê quem não tomou a vacina e tentam localizar aquela pessoa que mora perto do local de vacinação. Caso acabe o grupo e ainda sobra a vacina, eles já passam por um novo grupo prioritário tentando contato já com as pessoas para ir antecipando essa vacinação. Isso é a Prefeitura que mandou para a gente como é que está funcionando essa vacinação, essa Xepa da vacinação. Aqui em Nova Friburgo, eles reforçaram que seguem o PNI, que é o Plano Nacional de Imunização dos Grupos. Então, a Xepa só funciona para os grupos prioritários. E a Secretaria de Saúde esclareceu para a gente que não há previsão para a Xepa da vacina para esse grupo geral que a gente vê sem comorbidade, que já começou a se vacinar aqui no município. Como eu falei, só funciona essa Xepa para os grupos prioritários. A gente sabe que muitas vezes teve gente que ainda não se vacinou, teve gente que estava com Covid e tal, vai tomar a vacina depois. E a Prefeitura disse que eles tentam ir em contato com essas pessoas para ter essa Xepa da vacina de uma forma organizada aqui em Friburgo. A gente até entende, né, Fernando? Porque se a gente falar assim, ah, tem Xepa da vacina, capaz de dar uma fila quilométrica e não atender todo mundo e acaba fugindo desse intuito que é evitar aglomeração nesse momento que a gente não pode, né, Fernando? Sem dúvida. Não, e a Prefeitura faz o dever de casa, trabalha direitinho para poder organizar, com certeza, né? Para não faltar vacina para ninguém. Tem que ser tudo muito organizado. Falta para quem não vai tomar a segunda dose, né? Mas, enfim, da parte da Prefeitura está fazendo tudo direitinho. Alice, vamos continuar falando de Prefeitura e de pandemia, de certa forma, porque no sábado saiu mais um decreto relacionado à economia da nossa cidade, né? Fala para a gente. É, a gente acompanha esses decretos aí já há mais de um ano, né? Que a gente vem acompanhando o decreto, o decreto de setores que sofrem modificações de funcionamento. E aqui na cidade teve mais um aí nessa semana. No início de junho teve um outro que autorizou o funcionamento das salas de cinema. E agora vem outro aí com mais três setores podendo voltar ao funcionário. É o decreto de número 1026, publicado aí em diário oficial nesse final de semana. A primeira mudança que a gente destaca aí nesse decreto é que agora estão autorizadas as atividades de esporto coletivo aqui na cidade. Lógico, tendo que seguir as regras, como a gente sempre fala, né? Mas, como o agendamento do espaço, essa é uma das regras que eles estabelecem nessa questão do esporto coletivo. Tem que agendar a quadra a qualquer local. E, além disso, né? Todos os praticantes e demais presentes no local devem usar a máscara, sendo permitida a retirada quando for algum jogo. Então, aqueles que forem jogar podem retirar a máscara. Um assunto interessante, eu estava lendo o decreto aí, né? Nessa imagem que vocês estão vendo, não tem, né? Todo decreto, não tem como a gente trazer. Mas é que, por exemplo, um jogo que tem juiz, o juiz tem que usar o face shield, a máscara, e o apito tem que ser eletrônico. Vou confessar que eu nem sabia que existia apito eletrônico, mas tem que tomar todos esses cuidados aí, né? Quem for fazer algum desporto coletivo. Então, aos poucos, está voltando. A gente fala de uma outra mudança agora, que é a questão das casas de festa e salões sociais aqui no município de Nova Friburgo. É um assunto muito comentado e muito esperado. Agora estão autorizados aí o funcionamento entre 7 da manhã e 11 horas da noite com o serviço de alimentação para a recepção, né? O buffet, que a gente sabe que acontece em festas e casamentos, por exemplo. E aí tem um limite de, no máximo, 100 pessoas. Os salões e as casas de festas têm que reduzir aí a 50%, né? As pessoas que forem a esses locais. E, lógico, como eu falei, atendendo todas as medidas, distanciamento social, questões de higiene, né? Álcool em gel, máscara e tudo mais. E a outra medida, a outra alteração, a terceira mudança que a gente pode destacar aí é que agora os restaurantes, as casas de festa, os salões sociais, os bares, eles podem voltar a ter as atividades musicais. A gente sabe que aqui em Friburgo acontece bastante, né? Mas tem que aí ficar destacado que não pode ter instrumento de sopro e também não pode ter pista de dança. Além disso, os estabelecimentos que optarem pela volta aí dessas atividades musicais, eles têm que ter um local separado para os músicos, né? Para essa atividade acontecer. A gente vem vendo um progresso, né? Nesses últimos decretos que vêm acontecendo, mais setores vão reabrindo. Por um lado é muito positivo, mas por outro a gente não pode, né, Fernando? Esqueça de forma nenhuma que a gente ainda vive uma pandemia, ainda tem pessoas sendo infectadas, a gente morrendo. Então, a gente precisa seguir tudo certinho para que outros setores voltem realmente a funcionar e a gente volte a movimentar a economia de uma forma positiva, né, Fernando? Isso aí, Alice Vandrovski. Está vendo? Eu não esqueço agora. Você sabe que eu confundo você com a Isabela, né, na redação. Eu sei, eu sei. Imagina ao vivo se não vai acontecer. Até já, viu, Alice? Valeu demais. Até já, Fernando. Vamos para o próximo bloco, pessoal? Próximo bloco, vamos falar sobre reboques em Nova Friburgo, no centro da cidade. Você viu algum carro sendo rebocado? O seu foi rebocado nesse fim de semana? Você vai ver uma reportagem sobre isso daqui a pouquinho, no próximo bloco. O SUV que você estava esperando pode ser seu. O Corolla Cross traz mais segurança com sete airbags e mais conectividade com Android Auto e Apple CarPlay. O mais versátil da categoria ainda conta com amplo espaço interno e transmissão automática do tipo CVT de 10 velocidades. Robustez e sofisticação definem o novo SUV da família Corolla. Agende agora mesmo o seu teste drive na Toyo Serra. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Vocês sabem que eu falo mesmo, né? Ó, tá cheio de faculdade por aí que é assim. Você entra achando que vai ser massa e depois se lasca. Vira teste de paciência, né? Na Estácio, o ensino é diferente. Você tem aula dinâmica. É muita interação, tanto na graduação digital quanto no campus. Conteúdos e professores arretados. Assim você vai até o final e sai brilhando. Pode ver seguro que aqui tomamos todos os cuidados para você fazer o seu brilho. Aqui no Varejão você ganha tempo para a sua construção, para a sua reforma, desde o projeto até o acabamento. Aqui tem louças modernas e de muita qualidade. Os pisos são lindos, resistentes e de muita variedade. Tudo para a pronta entrega. Material para pintura em geral e entrega em toda a região. No Varejão da Construção você encontra qualidade, prazo e ótimos preços. Varejão da Construção. Preço bom. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado que descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação. Serviços profissionais em várias áreas. Convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Crer ou não crer. Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada. Estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. Segurança, bom atendimento. E comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias. O plano SAF está em sua vida. A todo momento. O plano SAF só pensa em você. Todos os dias. O plano SAF está em sua vida. A todo momento. O plano SAF só pensa em você. Plano SAF. O seu amigo de todas as horas. Um TV Jornal. Eu quero te perguntar. Foi para o centro da cidade, ali na Avenida Alberto Brown, sábado e domingo? Deixou seu carro ali na vaga rápida de 30 minutinhos, sem o pisca-alerta ligado? Se fez isso, provavelmente você teve seu carro rebocado. Os agentes de trânsito de Nova Friburgo nesse fim de semana estavam, olha, com sangue nos olhos, como você vai ver na reportagem. Sábado, por volta das 4 horas da tarde, e a cena frequente passou a ser essa aí. Reboque da prefeitura atravessado na Avenida Alberto Brown, para levar os veículos estacionados nas vagas de parada rápida. Esse aí estava com os pneus virados. E na hora de ser puxado pelo reboque, quase que bateu na picape que estava ao lado. A vontade de levar esse carro embora era tão grande, que até o agente da Esmomo tentou ajudar. Olhou daqui, olhou dali, tentou virar os pneus, e nada. Aparentemente, o motorista do reboque desistiu da missão e foi para a próxima. Porém, surge outro reboque, com outro motorista. E eles seguiram na tentativa. O agente de trânsito, mais uma vez, deu uma forcinha. E eles conseguiram. Tudo bem que o carro saiu com a frente quase pendurada para fora do reboque. Mas tanto tentaram, que conseguiram. E quem achou que não ia mais ter reboque em pleno Domingão, se enganou. Acharam mais um carro estacionado irregularmente. E mesmo com tanta vaga disponível, lá estava o reboque. Atravessado na Avenida Alberto Brown. E se está difícil de subir o carro até a prancha, não tem problema não. Os agentes da prefeitura e o motorista do reboque empurram seu carro de qualquer jeito. O negócio é levar. Meio pendurado de novo, mas acabou que foi. Esse aí estava fácil. Não tinha carro em volta. E foi mais um que foi para a conta da prefeitura nesse fim de semana. E não acabou não, gente. Teve mais. Esse aí subiu para o reboque e foi embora. E depois de tudo isso, os agentes de trânsito de Nova Friburgo, cumpridores da lei e da ordem, entram na viatura calmamente e pelo menos esse agente aí, que está no banco do carona, só usa as mãos para manusear o seu cigarrinho. Porque cinto de segurança com o carro em movimento, que é bom, nada. O que configura infração grave, sob pena de pagamento de multa de 195 reais e mais cinco pontos na carteira de motorista. Bom, pessoal, tem uma nota aqui que a prefeitura esclareceu vários pontos. Eu vou ler a nota e depois eu vou falar sobre o porquê dessa reportagem que nós fizemos aqui. Vamos lá. Primeiro nós perguntamos à prefeitura quantos carros foram rebocados sábado e domingo. A prefeitura informou que foram rebocados 23. 23 veículos, sendo 12 deles nessa situação que nós vimos aí, por estarem parados na vaga de curta duração, sem o pisca-alerta ligado. E eles falaram que qualquer inobservância aos itens presentes nas informações complementares já substancialmente, já dá total substancialidade para a lavratura do auto de infração de trânsito. Ou seja, carro parado, na vaga rápida, sentar com a sinalização que a placa pede, obviamente, obviamente, já permite que o carro seja rebocado. Bom, nós perguntamos também aqui, se os agentes que estavam o tempo todo ali, o tempo todo ali, só monitorando quem poderia ser rebocado, se eles não poderiam fazer um gesto educativo. Afinal de contas, essa é uma vaga de curta duração que está ali há relativamente pouco tempo. Então, assim, eu, 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 Fernando de Moraes Pereira, sou a favor do fair play, do jogo limpo, e da gente ter um pouquinho mais de educação na cidade, sem essa coisa do cabresto, da pancadaria. A prefeitura explicou o seguinte, que uma vez constatada a infração, é dever do agente de trânsito realizar a autuação. A função educativa de qualquer órgão de trânsito se dá através de campanhas e projetos, que não tiveram. Não houve nenhuma campanha, nada educativo em relação a isso. Uma semana de teste, não é educação. Ah, mas tem a placa ali na frente. Sim. O pessoal pode se esquecer também. Mas, no final de tudo, vocês vão entender o porquê dessa reportagem. Os agentes, segundo a prefeitura, em campo, são legalmente proibidos de somente instruir. Ah, e eu não sei de mais nada. Porque o agente de trânsito, ele está ali só para arrecadar. Ganha por produtividade. Agora, educar o trânsito, instruir, não pode. Pode multar, pode rebocar, pode vender dificuldades na hora de tirar o carro do depósito. Agora, instruir, falar, camarada, pô, você acabou de deixar ali o seu carro sem o piscarerta ligado. Pô, eu vou te multar, não faz isso não. Porque, na próxima vez, o motorista infrator vai se ligar, falar, pô, tem razão. Mas, segundo a prefeitura, agentes de trânsito, se não for em campanha educativa, em projeto educativo, a função dele é autuar. É o papel dele. Bom, ademais, a sinalização está bem clara, sem dúvida, não gerando margem dúbia para a interpretação. Logo, o condutor não pode alegar que desconhecia a obrigação de observá-la. Então, pessoal, aqui em Nova Friburgo, agora é o seguinte, para qualquer lado que você olhe, veja se tem placa, porque vai pegar. A prefeitura vai pegar. Bom, em relação, nós questionamos também que era um domingo, tinha uma grande oferta de vagas, essa aí eu acho que foi no sábado, mas tinha uma grande oferta de vagas no domingo, né? Então, não pode ter esse fair play também no domingo e tal, Paraná? Não pode, segundo a prefeitura, se era grande a oferta de vagas, não havia justificativa para qualquer condutor estacionar seu veículo em lugar com um período determinado. E, se não o fosse, seria mais um motivo para respeitar as regras, dando rotatividade às mesmas. Bom, pessoal, por fim, nós perguntamos sobre esse, não vai aparecer agora, a matéria está girando, mas vocês viram ali na reportagem, o condutor, o agente da mobilidade urbana, que por mais de uma vez, por mais de uma vez, isso foi visto e falado aqui para a gente, entrou no carro sem o cinto de segurança em andamento. A imagem aí, que você está vendo agora, o bracinho para fora, o cigarrinho para fora e tal. Bom, perguntamos, ele vai ser multado? A prefeitura falou, se outro agente o flagrar, sim, está passível de punição. Aí o balde sabe o quê? KKKKKKKKK. Aham. Aí outro agente vai multar o colega. Bacana, prefeitura, legal. Eles falaram que já fizeram essa instrução e continuamente estão cobrando condutas ilibatas deles, agentes, e pedindo aí que façam denúncias informando o nome do agente que assim, né, possa proceder para as devidas punições. Está aí. O rosto dele está aí, depois se vocês quiserem a gente manda a imagem. Só para finalizar, pessoal, só para finalizar, é o quê? Espera aí, eu estou com uma informação do diretor aqui, pode falar, pode falar. Exatamente, o outro agente já estava do lado dele dirigindo, exatamente, exatamente. Então se outro agente tem que fazer, exatamente, meu diretor aqui é genial, se outro agente tem que perceber que o colega estava sem cinto ou que outro guarda estava sem cinto, tinha um do lado ali que já foi conivente com essa situação e prevaricou. Então assim, vamos acobertar, as momo que é bonitinho demais. Vamos lá, por que a gente está fazendo essa reportagem aqui? Porque isso não é comum aqui em Nova Friburgo. Agora, se vai passar a ser comum em Nova Friburgo, ter esse show aí de multas e tal, nós somos os primeiros a ser os cumpridores da lei. Eu, olha, eu estou desafiando você de Nova Friburgo, eu estou desafiando você de Nova Friburgo. Você é autoridade ou você é popular? Me pega, me pega parando em fila dupla. Me pega com alerta ligada em fila dupla. Me pega mais de 30 minutos com alerta ligada numa vaga de parada rápida. Eu sou cumpridor dos meus direitos. A única questão que eu estou falando aqui, aí sou eu, Fernando de Moraes Pereira, que eu estou falando aqui é um pouquinho mais de fair play, porque a sensação que eu tenho é que de vez em quando dá a louca na Secretaria de Mobilidade Urbana e a galera quer ganhar por produtividade. Eu acho que com educação a gente resolve isso. Com educação a gente resolve isso. Agora, tudo que a Prefeitura escreveu aqui, que é tudo cumpridor de regra, que tem que cumprir a lei, que guarda não pode educar, gente, vamos lá. Mais alguma coisa, meu diretor? É só para mudar de assunto, né? Bom, vamos chamar a Alice Wandrovski aqui para continuar falando de um assunto polêmico, Alice, porque a Prefeitura de Nova Friburgo está traçando planos já para poder tocar a questão da Clínica Santa Lúcia, né? Fala para mim. É exatamente isso, Fernando. Eles estão aí, né, trabalhando nisso. Na última semana, eles tiveram já a Secretaria de Saúde, através aí da Gerência de Saúde Mental, começou a realizar um modelo de censo na Clínica Santa Lúcia com os pacientes, né, que são atendidos na clínica. A partir desse censo, a Prefeitura aí, ela vai realizar, ela vai coletar dados, na verdade, dados clínicos e também vai realizar entrevistas psicossociais aí com os próprios internos da clínica, onde vão ser geradas informações para as próximas decisões, né, do que será feito com esses pacientes da Clínica Santa Lúcia. Então, já é um trabalho, né, pensando no futuro aí da clínica. Os internos, de acordo com a Prefeitura, eles estão sendo avaliados aí por uma equipe de psicólogos e também estudantes de medicina do Centro Universitário da Serra dos Órgãos, né, a Unifeso. Segundo, o gerente de saúde mental aqui do município, o Felipe Schenkel, esse censo vai promover um tratamento adequado aos pacientes. E também, né, por toda a Secretaria de Saúde e pelo próprio Felipe, essa ação aí da Prefeitura é considerada como um pontapé inicial para a reformulação de políticas públicas aqui no município. Então, a gente segue acompanhando tudo isso que está acontecendo com a Clínica Santa Lúcia, né, Fernando, para ver, né, no que isso vai dar. Sem dúvida. Alice, até já, né, você volta no próximo bloco. Até já, Fernando, volto. Pessoal, vamos fazer uma reportagem agora, vamos trazer uma reportagem agora que na semana passada foi a Semana do Turismo promovida pela Acianf e, claro, nós aqui da TV Zoom também fazemos parte desse time, né? E aí, a Isabela Chabou o Show vai trazer uma reportagem que dá o feedback dessa semana que, olha, foi muito boa. Vamos ver. A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo promoveu entre os dias 14 e 17 de junho a Semana do Turismo totalmente online. O evento visava capacitar todo o profissional ligado ao setor de turismo da cidade. A Semana do Turismo, ela é a primeira edição e ela nasce em função da semana da hospitalidade do recepcionista que nos últimos dois anos antes da pandemia nós fizemos editar. E foi, com certeza, um sucesso. E o sucesso dessas semanas anteriores, dos anos anteriores, levou que a gente, a ideia da gente poder crescer, crescer um pouco mais e a ousadia de num momento de pandemia a gente fazer a Semana do Turismo. Então, nasce disso, de uma evolução natural da necessidade de a gente poder reunir mais parceiros para que a gente pudesse aqui discutir e com certeza o saldo é extremamente positivo. A ação também sensibilizou a população para conhecer ainda mais Nova Friburgo, exibindo os circuitos de turismo da cidade. A Bianca Schwab foi quem obteve esse retorno praticamente imediato. Além da Semana do Turismo, também tivemos o circuito virtual. O circuito virtual ele proporcionou a sensibilizar a população local para estar conhecendo os circuitos do Centro, o circuito Terefri, São Pedro da Serra e esse final de semana tive a experiência de estar com uma família aqui de Nova Friburgo que assistiu através do evento da Semana do Turismo e estava fazendo turismo na cidade, que não conhecia a cidade e estava conhecendo todo o circuito Terefri. E isso foi fundamental, acho que foi muito importante sensibilizar tanto eles quanto outros para estar buscando conhecer os equipamentos e os atrativos da cidade. O resultado não tinha como ser outro a não ser um sucesso. Para que vocês possam ter noção da dimensão do sucesso desse evento, acima, muito acima da nossa expectativa aqui a gente agradece a todos aqueles que participaram. Nós vamos emitir 250 certificados, então isso para a gente isso é muito acima da nossa expectativa. E quem sai ganhando é Nova Friburgo. Acho que quem ganha com isso é a cidade e a gente tem a certeza de que esse evento não foi somente da Cianf. A Cianf ela idealizou, ela concebeu, mas foram muitos parceiros que significa que no momento como esse da pandemia de dificuldade, de insegurança, de incertezas, somente a unidade pode fazer com que a gente saia dessa grande dificuldade que a gente entrou e nós temos que sair melhores. Melhor é fazer, ajudar a Friburgo também a ser uma cidade melhor. E nesse clima de unidade, acreditando que dias melhores virão, tem mais vindo por aí. A associação comercial foi desafiada a fazer agora a segunda semana do turismo. Tivemos um retorno muito gratificante. Foram 13 horas de eventos através do canal do YouTube da Cianf. Convido a todos vocês que ainda não teve a oportunidade de assistir para estar acessando o canal do YouTube da Cianf. Muito legal, muito legal. Foi sem dúvida. Eu conheço várias pessoas do setor que adoraram a semana. Vamos lá, próximo bloco, pessoal. Vamos falar de Friburguense. O Friburguense ganhou mais uma, está embalado na Série A2 do Campeonato Carioca. Você vai ver já já. Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho de conquista e dedicação Todos os dias o plano sabe está em sua vida A todo momento o plano sabe só vence em você Todos os dias o plano sabe está em sua vida A todo momento o plano sabe só vence em você Plano sabe o seu amigo de todas as horas Crer ou não crer Eis a questão Essa é uma escolha que cabe apenas a você A retomada não será fácil mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção Por isso é hora de voltar a investir em você Retome os seus planos Eles pertencem a você e a mais ninguém Não importa o tamanho da caminhada Estaremos juntos desde o primeiro passo Quem crê realiza Consórcio Canopus O SUV que você estava esperando pode ser seu O Corolla Cross traz mais segurança com 7 airbags e mais conectividade com Android Auto e Apple CarPlay O mais versátil da categoria ainda conta com amplo espaço interno e transmissão automática do tipo CVT de 10 velocidades Robusteza e sofisticação definem o novo SUV da família Corolla Agende agora mesmo o seu teste drive na Toyo Serra No trânsito sua responsabilidade salva vidas DaFel Seriedade é a nossa marca Sua obra merece o melhor em ferragens aço vidros temperados alumínio máquinas ferramentas e muito mais Acesse www.dafel.com.br 25293376 25293376 em Corrego Dantas DaFel 3 anos de sucesso em Nova Friburgo Estamos no último tempo aqui do Zoom TV Jornal pessoal estamos ao vivo agora são 8 horas da noite e a gente está esperando até agora o boletim da prefeitura com a atualização dos números da Covid-19 aqui na nossa cidade mas o boletim ainda não saiu se sair em tempo abre a gente já está com o jornal estouradaço mas a gente passa aqui para vocês Bom, vamos chamar já a Alice novamente aqui no telão para falar sobre a Praça Getúlio Vargas que está com parte dela interditada né Alice porque teve queda de galhos de uma árvore conta para a gente Exatamente isso Fernando de acordo com informações que a nossa equipe recebeu de vocês aí de casa que estão sempre mandando informações para a gente desde a manhã de ontem uma parte da praça está interditada como vocês podem ver nessa imagem quando um galho da árvore teria caído aí na Praça Getúlio Vargas e que é perto ali da Rua Portugal essa área da praça além desse galho que já caiu inclusive quebrou um banco de acordo com informações a gente vê nas imagens também um outro galho que tem uma ameaça de vira baixa que foi aquele que a gente viu agora há pouco a Defesa Civil isolou a área que é inclusive onde funciona a Feira de Artesanato da Praça a nossa conhecida Feira Ripe embora já se tenha conhecimento do problema pela Prefeitura porque a gente pode ver que foi isolado então provavelmente isso é ação do órgão público a Prefeitura não nos respondeu sobre como e quando esse problema vai ser resolvido a gente tentou o contato com eles mas a gente não teve nenhum tipo de retorno sobre esse assunto a gente espera que isso seja resolvido logo né Fernando dúvida essas podas são importantes porque machuca as pessoas a gente se cai na cabeça de uma pessoa de um idoso Deus me livre Alice amanhã a gente se fala boa noite boa noite Fernando até amanhã até amanhã bom descanso pessoal vamos agora para o quadro do meu amigo Roberto Mendes um olhar sobre consumo vamos ver qual é a boa que ele traz hoje Olá por que paramos de investir em nossa carreira profissão negócio ou mesmo relação todos nós sabemos que a construção seja de uma carreira profissão negócio ou relacionamento é trabalhosa exige disciplina foco sacrifício e nem sempre dá certo o fato é que muitos desejam alguns tentam mas poucos conseguem outro fato é que o tempo muitos param investir seja lá qual for a sua opção anterior e seguem apenas usufruindo sangrando tirando para si sem dar nada em troca assim paredes que outrora eram brancas agora estão amareladas cursos que eram frequentes e não existem as qualificações são cada vez mais esparsas e o que dizer dos cuidados e conversas construtivas de uma relação pessoal vejo com frequência a abertura do negócio um zelo até exagerado com detalhes que atendem muito mais ao ego do empresário que as necessidades dos clientes erro tão comum quanto sério são tantas as decisões tomadas com base em gostos e desejos pessoais frente a quase todas que deveriam ser orientadas ao impacto causado no negócio em termos de venda identidade valor e marca assim vejo também diplomas que constroem pouco e ocupam quase sempre o mesmo espaço na parede que outros tantos que seriam tão mais transformadores levando tempo e recursos desses profissionais em formação vejo carreiristas investindo mais em uma rede de proteção ao seu status atual do que em uma qualificação ficando à sombra assim de quem o prejudica em detrimento de correr riscos sim e se jogar a um nível mais elevado que possa alçá-lo cada vez mais alto mas com mais exigência o que dizer então dos relacionamentos são quase sempre mais evidentes seus desgastes o tempo parece ocupando o espaço da paixão o silêncio do socorro a rotina desfazendo sonhos e esperanças mas acreditem não é isso que me espanta mas a acomodação diante de tudo isso é o aceitar ao invés de mudar é o deixa estar é o deixa pra lá deste modo o negócio vão minguando o letreiro queimado acende só de um lado os vendedores não tem mais uniformes uniformes ou seja cada um veste como um padrão de um tempo dessa loja o cliente não é mais um convidado prioritário e ninguém reage o profissional parou parou no tempo no conhecimento parou de melhorar e parece esquecer que o quanto ele mesmo fez e o quanto esse fazer produziu pra ele chegar onde já esteve e já não está mais porque parou de fazer o relacionamento também vai se acomodando sonhos risos vontades desejos todos esquecidos e existe ou resiste apenas uma certa intimidade do mal onde se conhece e se fala quase sempre apenas dos pontos fracos e falhas do percurso do outro e de tanto se ouvir é só nisso que ambos acreditam e já não dá mais pra sonhar agir sorrir acredito na felicidade sou um otimista inveterado e aposto com fervor todas as minhas fichas na estratégia na qualificação e nos objetivos claros assim isso não me faz crer portanto que tudo vai dar certo muito menos o tempo todo mas me garante que terei mais acertos do que erro que vou usar muito mais o lápis que a borracha que vou rir bem mais do que chorar e com o tempo precisamos tornar mais seletivos mais exigentes mais estáveis mas jamais mais acomodados saber quais clientes queremos quais atributos são importantes para o negócio aprendemos que o letreiro tem que ser iluminado pela frente pra poder trocar a lâmpada mais facilmente porque ele deve estar sempre aceso e lindo aprendemos que nos qualificar é imperativo permanente e que novas e melhores oportunidades virão sempre daí mas precisamos escolher com mais cuidado aprender com um senso menos religioso e mais produtivo que o estudar nada nos salvará exceto nós mesmos com o tempo aprendemos que nossas relações dizem muito sobre nós elas podem e devem ser o grande motor das nossas vidas e portanto relações positivas intensas e generosas e apenas essas são as relevantes importantes e desejáveis vejo muita gente vivendo como se a vida já tivesse dado tudo o que pode e quanto mais percebo e entendo que a minha se aproxima de um desfecho mais quero o que é valioso e imprescindível fecho esse artigo com uma frase que me é muito valiosa de uma autora chamada Sarah Westphal que resume muito bem o que penso sobre esse estado de acomodação tão letal para tudo que nos cerca se quem quase morre ainda vive quem quase vive já morreu bora viver boa semana mandou ver Roberto Mendes um abraço para você até semana que vem pessoal vamos falar sobre o Friburguense já vamos mostrar direto o gol aqui na tela gente porque o Friburguense ganhou mais uma agora está com nove pontos é a terceira vitória seguida olha aí lançamento do meio campo vai ter o cruzamento da direita é o Léo Reis que vai fazer o gol gente o Friburguense só para vocês terem ideia conseguiu a terceira vitória seguida líder aí ó que beleza cruzamento da esquerda Léo Reis matando aí dentro da pequena área vitória magrinha mas que deu ao Friburguense a liderança e matematicamente já está praticamente classificado para ser final da série A2 do campeonato carioca está emendado terceira vitória seguida vamos com tudo frisão muito bom vamos continuar falando sobre isso aqui ao longo das próximas edições olha só gente vamos falar de inverno vamos mostrar a previsão do tempo putz grila gente o inverno já começou e você já sabe né o Instituto Nacional de Meteorologia já mandou alerta de que? queda de temperaturas e que beleza para amanhã ó mínima de 10 graus a tarde podendo chegar a 22 e a noite mínima de 12 amanhã vai ser um dia de sol com algumas nuvens e baixa possibilidade de chuva e com inverno pessoal antes da gente encerrar essa edição que já está para lá de estourada a gente ficou muito lisonjeado aqui na redação do Zoom TV Jornal que nós recebemos uma mensagem no nosso Instagram acho que tem aí a mensagem não tem? olha só que bacana um professor de matemática vou falar o nome do colégio CPM do meu amigo Anselmo olha só o que ele fez gente ele usou o texto do nosso repórter o príncipe Juan Vitor lá do nosso portal para fazer uma questão da prova dele olha que bacana muito legal né parabéns a Juan Vitor está servido de inspiração para o nosso professor aí que me pega né porque o nome dele gente é Brian na minha opinião Brian Healy eu acho que é isso ainda bem que ele é professor de matemática e não de português senão ele ia pegar no meu pé mas parabéns para o Brian também aí boa sorte para os alunos dele legal? vamos embora gente vamos dar tchau deixa eu me centralizar aqui bonitinho amanhã nós estamos de volta às sete e meia da noite esperando o boletim da prefeitura com a atualização dos casos tchau gente valeu tchau